Este sol que está aqui aparentemente não tem nada, mas esta camada superficial de raízes que estão por aqui, vão daqui até ali e depois para ali, retém este sol que depois funciona como se fosse o nosso esfregão de lavar a louça no lava-louça. Tem uma parte verde fininha, não é? Que é isto. E tem uma parte amarela mais espessa, que é o que está aqui por baixo. E se nós enchermos a nossa esponja de água e a pusermos no lava-louça, não é tão inclinado como isto, como a serra, mas ela vai deixando ir a água lentamente, não é? É o que faz isto. E os rios lá em baixo, como a Ribeira de Moriga e o Alva, continuam a ter água porque ela vai saindo daqui, leva semanas a chegar lá abaixo e meses. As pessoas normalmente chamam-lhe solos degradados, mas aquilo não tem nada de degradados. Aquilo é um habitat da Ribeira de Natura 2000. São comunidades muito especializadas e adaptadas a um solo extremamente frio e que gela todos os dias no inverno e, ainda que possam parecer áreas muito degradadas, têm uma importância extrema porque aquelas plantinhas desenvolvem um sistema radicular que, para resistirem ao tal movimento dos solos, retém o solo, enormes camadas de solo abaixo e também funcionam como um grande retentor de água e também ajudam a contrariar a tal sazonalidade. Este local chama-se Fontes Perus. Está localizado a cerca de 1800 metros de altitude. Esta estrutura, estas comunidades vegetais são conhecidas por servonais por causa do predomínio de uma planta chamada servum. Quando estamos sobre os servonais, temos a sensação de que isto é móvel, que é instável porque é como se existisse por baixo dos nossos pés uma extensa camada de solo feita por areias, mas na parte mais superficial é feita pelas raízes e pelas folhas mortas que depois vão servindo de substrato para as plantas irem crescendo geração após geração. E é por isso que não é conveniente que os carros circulem fora das estradas porque os carros, como são muito pesados, fazem a compactação dos solos e depois do solo ser compactado é muito difícil de ser reposta à situação anterior e diminui também a capacidade de retenção de água. No futuro, com as alterações climáticas, é provável, e já começa a haver alguns indícios, de que o número de dias que o sol vai estar coberto por neve vai tender para um número cada vez menor. No entanto, estas estruturas vão ter sempre uma função para reter a água porque, como daqui até ao oceano não há nenhuma barreira que retenha as massas de ar que se erguem no mar, que se evaporam no mar carregadas de umidade, é aqui que há a primeira barreira física. Se elas estiverem muito bem conservadas, elas vão conseguir continuar a desempenhar esta função de reter a água e deixá-la depois correr de uma forma mais moderada, digamos assim. Obrigada. 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 Obrigada.